A nossa atividade de matemática hoje é no livro na página 67, onde nós vamos revisar as formas geométricas, tá? No livro nós temos a forma geométrica do quadrado, triângulo e o retângulo, ok? Lembrando que aqui está faltando uma, que nós vamos falar já já dela, porque a tarefa nos pede isso, ok? Nosso livro fez as formas geométricas com palitos de fósforo, desculpa. Então nós vamos observar aqui as três formas geométricas que nós temos, que é o quadrado, triângulo e retângulo. Vamos contar quantos palitos foram usados para fazer cada forma geométrica? O quadrado, um, dois, três, quatro. O triângulo, um, dois, três. O retângulo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Seis palitos de fósforo para fazer cada forma geométrica que nós temos aqui, tá? No caso, o retângulo. Então vamos seguir o comando DV? Está perguntando qual é a forma geométrica feita com mais palitos de fósforo. Dessas três formas geométricas aqui, qual delas nós usamos mais palitos de fósforo para fazer? É o quadrado? Um, dois, três, quatro. É o triângulo? Um, dois, três. Ou é o retângulo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual foi dessas formas geométricas que nós usamos mais palitos? O retângulo, ok? Então nós vamos marcar um X aqui no circulozinho onde tem a palavra retângulo, tá? Aqui nós temos a palavra quadrado, triângulo e retângulo. Você vai marcar um X aonde está a palavra retângulo, porque o retângulo é das formas geométricas que nós vamos usar mais palitos de fósforo para poder fazê-la, ok? Agora nós vamos fazer a outra parte da tarefinha que a tia já vai mostrar para vocês. Então olha só, galerinha, a segunda parte da nossa tarefinha que é na mesma página, tá? A tia só afastou um pouquinho para a gente ter mais espaço. Vocês vão desenhar a forma geométrica que não pode ser feita com palitos de fósforo. Nós fizemos as formas geométricas do quadrado, do triângulo e do retângulo com palitos de fósforo. Mas existe uma que não tem como a gente fazer com palitos de fósforo, que é o círculo, ok? O círculo não tem como a gente fazer com palitos de fósforo. Conseguimos fazer com barbante, conseguimos fazer com outros materiais, mas com palitos não conseguimos. Então, a nossa tarefa está nos perguntando que forma geométrica é essa. E vocês vão, neste quadrado que tem aí na página do seu livro, fazer o círculo, que é a forma geométrica que nós não podemos fazer com palitos de fósforo, nós não conseguimos, ok? Eu fiz aqui com lápis de cor para se destacar melhor para vocês. Vocês podem fazer de lápis de escrever, se preferirem também.